Bom dia pessoal, estou aqui em Garanhuns, na cidade das flores, na feira costa aqui, trocando óleo do carro, nesta manhã, olha aí, isso aqui é o térreo, lembra o carro tá ali, estamos aqui trocando óleo. Aqui tá meu filho, eita, olha ele aí, brincando aí, ali tá a minha esposa, meu avóide, vamos ajeitando o carro aqui, trocando óleo pra poder viajar, Ferreira Costa de Garanhuns, cidade das flores, bom dia a todos. Tchau. Tchau.